Eu to de aspira ali, to de... Estagiário. Estagiário. 206! O senhor é estagiário. O senhor não opina nada aqui dentro. O senhor busca o meu café. Oh, esse mapa aqui eu conheço, hein? Aí, ó. É foda, véi. Esse eu conheço. Você vai subir, Marcelo? Eu vou descer, então. Tô subindo lá. Eu tô descendo com o estéreo. Eu já vi um carrinho morrendo aqui. Estão lá embaixo? Deve ser lá embaixo, hein? Aqui em cima não tem nada, não. Não, não, não. Embaixo também não é, não. Não é embaixo, não. Então é no terceiro andar. Não é lá em cima? Não é no andar do meio? Pode ser o do meio, é. Puta, 10 segundos, cara. Ah, é o do meio. Do meio achei. E aqui não tá, não. Achei. Boa. Achei em caô. Sem caô já é o suficiente. Ah, a B achou, a A tá do lado. Tá aqui, ó. Peraí, deixa eu terminar de achar. Vai chegando, vai chegando na pressão, véi. Vambora, Patife. Vambora, Patife. Valeu, valeu, valeu. Achei em caô custosa. Pronto, achei em caô. Eu morro em minha gata. Ah, vamo lá, vai. Cadê o Fuse? Fuse? Só manda aquela, Fuse. Por favor, só aquela. Você vai subir aí, Patifão? Eu já tô aqui, ó. Tô aqui. Eu tô esperando o Fuse. Aqui é o lugar do Fuse, aqui ó. Calma aí, tô indo. Eu tava pegando as bombas. Nossa, é só colocar, véi. É só colocar e sorrir. Caramba, Patife. Fica meio estranho isso aí, hein, mano. Calma, eu tô indo, gente. Não tá gravando essa porra, não, né? Eu tô gravando, viado. O pessoal vai até estranhar, né? Eu fui espotado. Ih, eu fui avistado, caralho. Cadê a câmera dos caras? Eu não conheço nunca as câmeras dos mapas, véi. Na moral. Falou. Boa. Tô olhando aqui, ó. Matei alguém? Porra. Deixa que eu olhe. Matei um sistema de bagulho, sei lá. Nunca vi um Fuse tão inútil, parceiro. Tá mentira. Cara, sou eu, velho. Peraí, peraí. Peraí, peraí que o cara tá com 12, hein. Tirei vida do cara. Tirei vida do cara. Tirei vida do cara. Pior que eu não consegui pra direita, pra esquerda. Tem um de Homem-Aranha aqui, viado. Boa, boa. Peguei um, peguei um. Ah, droga. Morri pra outro aqui. Peraí, Panettoni. Estou entrando com você, meu amiguinho. Recarreguei na hora errada, cara. Isso era do Marcelo, né, véi? Onde é que os caras tão? Tô dentro do prédio também aqui, ó. Na sarinha que eu tô com vocês, ó. Eu vi um passando por aí, Panettoni. Deixa eu... Eles tão aqui na... Na coisa da esquerda, né? Alguém pegou o Defuser? Quem é o Lucky esse que eu tô vendo? O Defuser tá lá fora. Ó o cara ali. Fui avistado aonde? Morre. Matei um. Ai, atrás de mim, caralho. Aê! É meu pau, filhão! Aqui é a Stere Online. Boa, véi. Fui no como, no rapel, filhão. Aí. Não vi que tinha outro cara ali. Na cabecinha. Melhor ele tiro do Homem-Aranha, viado. Vai segurando. Eu matei um brother ali de ponta cabeça, velho, tô matando até invertido nessa porra, vai me segurando Esse cara aqui eu vou de smoke ou de escudo? Ah, eu vou pegar a smoke Isso aqui é pra tu gravar Eu tô gravando nada não, tio, tá achando que você tá me dando ordem agora, parceiro? Me respeita Ah, só que eu tô dando ordem não, rapaz Isso aqui é a parqueta pra gravar Sabe, né, Stereck, você é uma paquita, né, velho? Isso é minha paquita, rapaz Aí eu tô sendo tratado assim Me tratando como uma escrava Cara, vocês deviam gravar tudo isso aí que ele tá falando, meu também Ô, peraí Qual outra bomba, qual outra bomba Qual que é a bomba mais fácil de chegar, velho? É a, não é? Peraí que eu preciso colocar o roticador, então Puta, vou ter que quebrar isso aqui, galera, desculpa Aqui, ó Cadê, cadê? Ó os caras matando aí, tio Queria pegar eles se eles verem por baixo Eu quero pegar eles de surpresa, velho Filha da mãe Já é Olha o cara chato, velho Ai, matei Cara, pior que eu não fortaleci parede nenhuma Puta, eu também não fortaleci nada Não fiz porra nenhuma Eu tô no lugar errado, mas tudo bem Vou pra câmera Bonitone, sou eu Relaxa Dentro do prédio tá limpo Opa, já marquei os caras ali, ó A entrada que eles vão fazer ali, ó Achou a câmera, filha da puta Deixa eu ver onde foi essa marcação, velho Traz o prédio aí, hein Ah, mano, o cara me matou Matou com a granadinha Opa, tem um salão já aqui, ó A B então que eu tava tá livre, hein, mano Atrás de você, Panetone Atrás de você Escudo, escudo Sai daí, Panetone E aí, caralho Tá na sala atrás Caralho, eu quis usar o Patife Caraca, velho É, mano, é que eu não entendi por que essa parede aqui explodiu, na real Na direita, Patife Na direita, Patife Pô, eu travou, velho Sério? Tá dando alguma incompatibilidade aqui Eu preciso reiniciar o jogo na próxima, cara Tá travando toda vez Ó, eu não sei o que tá acontecendo Eu morri? Boa, morreu agora Tô, tô apanhando Ó, eu não tô vendo nada, cara Tem uma vida não, velho Aí, ó Porra, velho Acho que meu programa tá fudendo o meu negócio Vou até desligar aqui Aí Eles têm um de escudo ainda Ah, na B, na B É Ali, na direita, hein Cuidado, Patife Acho que era esquerda, hein Chega mirando, chega mirando Ali, tô na escada, Patife Na escadinha ali Boa Nossa senhora, mano Ah, o cara me pegou na porta Ah, o cara pegou lá dentro da sala Na esquerda aí, na esquerda aí, na esquerda aí Nossa, já foi Mas foi bom, foi bom Foi boa a partida Foda que o jogo do Panetas crashou ali É, eu fico travado Aí, quando voltou, eu já tinha morrido, cara Tá 1x1, né? O que que tá crashando aí, o Panetoninho? É, eu tô achando que o Bandicam tá travando o meu jogo Siga o Bandicam, cara Oi? Desliga ele Deixa eu dar um alt-tab aqui É, desliga e testa, né, mano? Mas o nosso negócio é atacar a gente aqui A gente é artilheiro, entendeu? A gente vai pro gol Eu vou deixar assim gravar mesmo Tô tenso, jovens Tô tenso, tô tenso Socorro Pensar, estrategia Ô, eu andar de baixo aqui é mó bom de atacar, né, velho? É Bora É porque agora, no casual, não dá pra escolher, né? É É Daqui a pouco a gente começa a jogar no ranqueado, aí o bicho pega É real, hein, mano? A gente já tá jogando no ranqueado, aliás Tem que ter level 20 É que tem que ter level 20, né? Level 20? Eita porra É Não é qualquer um que joga, não Embaixo não é, hein? Embaixo não Na garagem não é nada É o mesmo lugar nosso Tudo pra cima, lá Só vai a milhão, parceiro Agora não vai crachar, hein? Agora vai Agora vai, panetone Tá no mesmo lugar que estavam nossas bombas Vai segurando Opa Tomei uma bela pisada na festa Eu também, velho Ó, tô com escudão, hein? Opa, cuidado Cuidado pra não tomar aquele headshot inicial ali, né? Foi nada Ó, câmera Câmera Puta, onde é que era, mesmo? Eu nunca lembro as câmeras dessa porra, mano Sincronizado, hein, time Eu vou entrar numa salinha pelo lado aqui Peraí, Patifi, peraí Deixa eu ver você É, destrói Não, não, não Vai mais pela frente Aqui é meio distante ainda Vai pelo outro lado Eu vou ficar aqui pelo fundo, entendeu? Eu vou com o Marcelão, então Marcelão É, aqui por baixo é mais tranquilo Deixa eu ir na frente Pode ir indo, pode ir É, pode subir aí Tô de termite E ó, tem parede reforçada aqui Vou, vou destruir aqui Explode e deixa que eu vou na frente, hein Peraí, explode ainda não Explode ainda não Explode ainda não Segura aí, segura aí Segura aí Tem cara aqui, ó Tem um cara aqui, ó Vou marcar o cara aqui, ó Marquei o cara, você viu? Ele foi processar Eu tô vendo Ó, eu tô vendo ele, ó Ele pegou a arma e destruiu o meu carrinho Eu tô vendo ele, tá lá no fundo ali, ó Ó Ele tá aí, ó Tá aí na esquerda, tá na esquerda, Patifi Ó, tem C4, peraí, tem C4 aqui Pronto, destruí, C4 Esquerda, esquerda, Panetone, esquerda, Panetone, esquerda, Panetone, esquerda, Panetone, atrás de você Ah, eu fui da porrada Matei, matei Calma, calma, calma Pode ir indo, pode ir indo Tem outra aqui dentro Aguenta aí, aguenta aí Ah, filha da puta ali, atrás de chofar Ah, mata, 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 mata Ah, não acredito que ele matou os três, velho Sério? O Ezio? Eu não acredito O Ezio, o Ezio é sinistro, cara Puta que pariu, olha isso Porra, o Marcelo, se tivesse me levantado, eu ia com o escudo ali, velho É, eu tava querendo te levantar mesmo Eles foram os dois juntos lá, aí é foda Boa, Stereo, boa, Stereo Matei alguém? Matei Boa, boa Boa, Lucky Ele tá aí dentro, ele tá aí dentro Vai os dois juntos, caralho O cara tá onde, exatamente Tem que ver que Ezio é o assassino, né, cara? Ó, Stereo tá lá dentro do lugar da bomba ali, hein Tenta de novo Não, tem ninguém aqui Quase matou o Stereo, velho O Stereo só vendo o bagulho pegar fogo ali Cadê o maluco? Tá tirando o Stereo Olha aqui Ô Lucky, entra lá, Lucky Vai defusar, caralho Ai, tem direito, tem Stereo O cara aí, o cara aí Aê, caralho Vai tomar no cu Meu nome é Stereo Online Olha a arma aí Olha, enfiou o caninho ali, ó Tá ligado que é uma bomba ali, né? O Lucky já saiu atirando na bomba, ó Ah, não apareceu Ai, ai, cara Quando você termina a campanha com o refém, cara Atira no refém depois que você ganha Pô, vamos ganhar Agora é sério Agora é pra fechar com chave de ouro, assim, entendeu? Pra estuprar os malucos, velho 3x1, bonito Um estrupo Peretone de multi-pulse e casta smoke Beleza Ô Lucky Já matou alguém com a fumaça desse filho da puta aí? Já Matei em vídeo ainda, cara Eu nunca tinha jogado com smoke na vida Eu joguei assim e matei o cara Eu nunca mato ninguém, velho Eu pego ele e nunca mato nem... Só que demora pra matar Tipo, a fumaça fica um tempinho até matar Bom, é quando já pega o cara já... Pra morrer, já Com força e violência Espera, 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 espera Espera aí, gente Espera aí, espera aí Vou cobrir as janelas aqui Agora não entra mais carrinho, hein, velho Mais linda, B Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui Aí, agora não vai entrar mais carrinho Tá seguro Ó, fechei a bomba... Eu fechei a A aqui de... De bomba, hein Ó, tem um carrinho aqui Relaxa, ele não vai conseguir entrar Relaxa Ah, eles acharam a A Porra, velho Faltou, faltou um roteador aqui, ó Perdeu... Aqui, ó Aqui, 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 aqui Tão vindo já, hein Puta, quase me matou aqui Só senti o arzinho da arma aqui Eles tão vindo, eles tão vindo, hein Fica ligeiro Vim, mano Aqui, quem que vai vir na B aqui comigo? Ninguém? Eu tô longe de todas Eu tô tentando... Tô na bravo, tô na bravo aqui, ó Ó, ó, marquei os três Marquei três ali, ó Ó o quarto aqui, ó Ai, filha da puta, explodiu Vou ficar no banheiro, hein Marquei, marquei os caras aí É o parcelão Tá no banheiro, Feito? Vou cagar aqui Vou ficar aqui também Vou usar o pulso aqui pra... Quando eles chegarem perto, avise, hein Beleza Eles vão ficar pelo andar de cima, pelo que eu vi Os caras estavam tudo olhando Olha, olha, olha Tem um pela janela, tem um pela janela já, ó Explodiu uma janela ali, eu marquei ele, marquei ele Fuse Morri Hum, Fuse Lá onde o... o Luck tá? Estava Peraí, já vem É Ih, mais um, hein Mais uma granada Nessa porta aqui, ó Estão aqui do lado, ô, Panetone Estão aí, eu atiro neles, hein É, estão aqui, ó Marca a porta que eu tô... Estão, tem dois ali ainda Marca a porta que eu tô olhando lá na... na sala lá do... da bomba Matei um Boa Ai, caraca, eu tô carregando, vai, 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 vai Opa, eu tô vendo, eu vi um aqui, vi um entrando, vi um entrando pela B ali, hein Escudão lá na bomba Escudo, escudo, escudo Boa, tamo indo bem time, vamo lá, vamo lá Ó, para, passou um na escadinha aqui na direita, hein Ai, ai, ai Na sua frente, patifão Olha o cara aí pra esquerda Ai, caralho É que você tá com 12, né, véi É Campera Foda que eles estão lá na área da bomba, né É, mas eles têm que plantar ainda, né Vai, Marcelo, 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 direita, direita, direita Peguei, peguei Ah, me mataram Puta que pariu Agora tá só o estéreo X1 O estéreo, marquei, marquei pra marcar vários ali, ó E aí, que que eu perdi? O jogo, a partida, ué O jogo, ué Nossa, a gente tá indo tão mal assim, cara Ele é 3x1 Essa foi foda Putz Vai, estéreão, vai, estéreão, Paquita, vai lá É, Paquita Ixi, vai lá, vai lá, tem que ir rápido, tem que ir rápido Nem pense, estéreo, só vai É, vai, vai pra cima Você se entrega pra morte Educa eles Tem que ir logo, estéreão Pé na copa, meio tempo já, estéreo Relaxa, véi, dá tempo Deu tempo de morrer, parceiro, aí, ó Tem que deixar lá, véi Tá tranquilo Vai segurando, estéreo online Nossa, vai estar cercadíssimo, não tinha o que fazer Nossa, não tinha o que fazer, véi Olha, o cara ainda atirou, cara Nossa senhora, véi Ponto decisivo, hein Ixi, a gente pegou defendendo ainda Match point A gente perdeu todos atacando, perdeu todos defendendo Eu vou de rook pra colocar a armadura pra galera, véi Então eu vou de smoke, então Então eu vou de capa Não, vai com o do escudo aí, mano Ah, não tem, não tem Ah, é defender Pô, defender é foda, hein Eu vim de defender Podia ter várias defesas com o escudo, né Ia ser da hora É Queria ver passar alguém, viado Quem puder, leva C4, cara No seu... Ah, agora já era, né Vai começar Espero que os caras não caíram em uma trap minha, mano Eu vou tentar antecipar o movimento dos caras Deixa eu ver pra onde eles podem... Puta, pera Oh, aqui embaixo, hein Boa, boa Garagem eu gosto Oh, eu coloquei as armaduras aqui Tem que fortificar a porta ali, hein, mano É Vamos pegar os coletes depois Isso duro é colocar tudo a tempo, cara Tudo não dá, né, mas... Você colocou os seus coisinhas já, Banda, né Tô botando, mas é porque é muito lugar, né, véi Ó, pus os meus quatro Vamos ver Alguém tem que proteger essa escada aqui Mas isso aqui a gente jogou bastante na meta Ô, viado, fugiu Aqui eu vou fazer um buraco na parede Que dá pra ver a outra bomba Pô, alguém botou escudinho aqui que eu mais amo Pior que eu tô com arma de... Ó, não acharam, hein Short range Tenho que trocar de arma, mano Tô jogando com arma errada com essa porra aqui Agora que eu me liguei que eu tô jogando com essa porra Aqui dá pra ver a outra bomba Dá pra cuidar das duas Tô na câmera Vê se eles já tão na porta ainda Eles tão de carrinho, eles tão de carrinho ainda Eles tão de carrinho procurando Ih, mas relaxa Tô com um roteador Ó, marquei, tem vários na entrada aqui, eles estão na entrada principal ali, ó Na porta da garagem? Não, na porta da casa Na porta da entrada, eles tão de visão com o estéreo, eles tão trocando tiro com o estéreo Estreo não fala nada O estéreo tá quietinho, véi Marquei todos ali, ó Marquei todos, o time inteiro Você foi avistado? Como assim? Tem carrinho aí, véi Tem carrinho aí Mano, eu marquei o time inteiro dos caras, tá tudo ali no mesmo lugar Ó os caras, ó, tô marcando, ó Tô marcando Ó, vocês pegaram escudo aqui, véi Ó, na moral, eu vou lá fora Peguei, peguei Ó, eles que estudaram a câmera Ó, os caras estão em cima de vocês, hein, véi Minha bomba deu certo, não, foi minha bomba que explodiu os caras Ah, foi só bomba? É Ah, derrubei a piranha Derrubei a piranha e ela me derrubou, véi As duas piranhas vão morrer Agora vai levantar ele, o cara vai levantar Você morreu Ó, o cara tá aqui fora, mano Acho que ele vai vir com o Thermite Seguinte, galera, tô olhando a câmera atrás da A, onde eu tô Levei mais, ó, levei dois Boa, apati Boa, boa Onde você botou esse C4 aí? Eu sabia que eles iam vir aqui Eu fiquei na beiradinha da porta e joguei Fiquei esperando, quando o maluco passou, explodi, véi Estavam vindo junto Olha, tem alguém vindo aqui pela porta, hein Eu vi essa A gente já fez metade da coisa Onde você tá trocando tiro aí? Só falta ele, não é não Ah, não, falta dois, véi Peguei um cara de costas aqui, ó Otário Segura esse tiro aí no seu pú, seu trouxa Eles tão aqui na... Descendo a escada, dá Descendo a escada, dá Dá bem, dá bem, dá bem, dá bem Boa, alguém matou ali Na A, hein Aí, cuidado aí, meu chico O cara tá indo Vai morrer, eu matei, matei o time inteiro Eu matei o time inteiro Boa, bati Boa, bati Boa, bati Boa, bati Matei o time inteiro, esse cara Eu vou finalizar meu vídeo assim Porque vai dar like pra cá Esse aqui vai dar 6 likes Beijo na bunda, fui Tchau, tchau